A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que? Fias-te ali, chamaste o gajo, chegares o meu tom. Que onda? Nada, nada. Calma, Filos, que isso faz mal ao coleção. Tu consegues, tu consegues. Tá aí? Não, ninja! O outro tá na carrinha, o outro tava na carrinha. Ele não sabe, ele não sabe, ele não sabe. Viu? Tá aí esse na carrinha, Zé? É difícil, é difícil. O outro tá-te a ver, o outro tá-te a ver, Zé. O outro tá-te a ver, Zé. Tá certo, tá certo. Tá certo, tá certo. Tá certo, tá certo. Como é que eu sou? Eu tenho mais ranking com o Ciel, com o Dazer. Com o Rick. Mas com o Dazer, Zé. Ele tem muito mais jogos que eu, Zé. Como diz-te a mim? Fogo! Mais ranking com o Dazer, Zé. A gente já viu isso. O Rick mete-te aqui e esquece. Ninguém passa ali. Acabou. Só quero a porta para ele. A zona de passagem, ele para mesmo na intercessão. Crassi, tumbi, 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 tumbi. Tudo desvio. Olha, venha para aqui, venha para aqui. Rápido, rápido. Estão, estão, está bem. Estão, estão. Estão, estão. Está bem, Crassi. Está aqui, a bomba está aqui na B&M. Está bem, Zé? Vai, vai, vai. Está aqui. Eu é que não consegui passar. Ah, Zé, eles saltaram a... Eles também miraram-me também. Uma da carrinha e não havia arma. E agora apareceu aqui o Skype a ligar, Zé. Espera. O Rick meteu um assessor, acertou-lhe nos ombros. Está ao pé da carrinha. Eu não sei, os negros que eu acertam não devem ter coisa, mano. Os negros que eu acertam não devem ter cabeça, só tem um. Vocês viram o taco de bagulho? É uma smoke e o gajo de um B, a sé. Não tinhas difícil? Epa. Death Ninja. Mudando-se, mudando-se. Mudando-se. Vou ver aqui o vídeo. O cara nem sabe o que é que é que é que é que é que é que é. É Rick, não bloqueias aí, Zé. Oh, vamos lá. Sim, eles vêm asas. Tens a certeza? A maior parte deles vem. É lá, não vou dizer que se calma essa moba não vai para ver com um gajo. Estão aqui na beia, estão aqui na beia. Ui, ui! Não está a acertar? Dois castelos, dois castelos, dois castelos! Bombar, bombar, Crazy Bunny, roda! Roda, 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 roda! Ok, que cabrava! Bom meio das casas! Façam-me só um favor. Eu deixo todos te dizer que eu tenho que dar mais, mano. Façam-me um favor, caso haja um sexto elemento, Diga-me que eu e o Denis podemos jogar e precisamos de... Oh, eu já fui capricho, mano. Quero ver se matar algum para fazer de guia. Nós queremos ir, então. Mandaram-me na Steam só jogar. E ela te apertou uma uva qualquer. Rick! Não sei que os crês de mim, mano. Eu não me peito mais. Rick, estavas nas escadas, não estavas? Estava. Quando tu ouviste aquele tiroteito, eu tinha dois gajos de costas para ti Se tu entrasse, os momentos matavas um, Zé. Oh, matavas um. Ah não, eu estava em escadas, Zé. Sim, Zé. Tu só olhaste para o meio. Quando vi os gajos entrarem em castelo, eu avancei. Quando eles entraram, eu avancei, mano. Quando tu avançaste, Zé, eu estava morto. Tá bem, mano. Mas eles também são ninjas, Zé. Vem, vem, chop chop. Ticoys out. Ninjas, Zé. Veja lá. Isso. Veja lá, crazy. Fernade, atrapando smoke. Ah. Boa, boa. Fernade, out. Atrapando flashbang. Ui. Se te tarnar uma aqui, é apertar um em castelo, é isso? É capaz de sair no ar. Vamos lá, cagajos. Vamos bater claras em castelo, aqui é. Calma, ricas. Eles aventando pelas. Espirito. Tu ouvir castelo, tu ouvir castelo. Tu ouvir passos, Zé. Passou, mano. Passou um, passou um. Cuidado. O que está atrás de ti morreu. O que está atrás de ti morreu. Olha o Conector. Olha o Conector azul. Cuidado. Ah, Conector, Zé. Viste a diferença, Rick? Viste a diferença? Eu não tinha smoke, Zé. Mas eu não tinha smoke aqui, mano. Calma, Zé. Crazy. Respira. Dá-me a W e douta a capa. Yes, se queres. Olha. A conta vai pegar a capa, mano. E dá-me isso. Ah, pois. Ah. Então. Estou guardando a dinheita mais, Zé. Eu agora não tinha smoke, mano. Eu agora não tinha smoke. Não tinha smoke. Não tinha smoke. Não tinha smoke. Só que não tinha visibilidade. Não te mostra. Mostra-te só quando é preciso. Grenade out. Vou meter ali a incendiária. É na porta. Se todos entrarem aqui no local. É muito mal a mandar. É a minha porta. Como é que é que está tudo? Grenade out. Estão um bom deles. Vem cá e vem, mate. Vem cá e vem. Oh, Zé. Isto... Isto é o quê? Foi para os palácios. Ah, Zé. Ahn. Ahn. Eu esponho tanto ali, mano. Foda-se. Tá aqui a bomba, Zé. A bomba tá aqui. Palácio. Tão aqui, Zé. Ui, tá outro. Oh my God. É a WP no meio. É a WP no meio, é a WP no meio. Puta, você tá bom, dois gajoszinhos. Tão dentro é que a Zé, né? Vai plantar A. Vão plantar A. Eles vão plantar A. Qual o caso? É B? Sim, sim. Mas a bomba tá aqui não, mano. Não dá WP. O ataque. Pelu, WP. Ahn. Deve ser muito da mal, mano. Veste, está o outro que matou o ataque. Só está em um. O plantou forte e... A tua ataque entra ali a meio. O gajos dá WP. Parece par do gajos, bicho. Ahn. Tá lá no novo spot. Tá no novo site. Não sabes que eu sou o Matrix, é, que me desvia outras balas. Tá na esquerda. Tá naquele spot noob. Ainda se esconde um doido na brocinha à tua direita. Ahn. Aqui, aqui. Sim, sim. Olha, tem, porque não tens defesa. Ah, tem defesa. Pô, só rochei assim, de repente até me assustei, mano. Mas depois vai para nada. Por que ele não viu-me? Estavas a disparar, não sei. Puta, se assustei, mano. Aí deixa mais agressivo. Já sabias que eu tava com uns. Ele tem uma pen 90, mano. Tem 50 mil balas. Sim. Já sabias que ele tava com uns. Então é, que se tiver alguma coisa para me dar, já sabe. Nem que seja um lançar roqueiros. Reposados. Onde é que andou? Comprei uma caçadeira para mim. Onde é que andou gravido? Onde é que andou gravido? Onde é que andou gravido? Eles gastaram a curva. A curva aí. O bacana é que eles não têm armas. Ahn. Temos gás de meio, ouviram? Temos gás de meio. Temos gás de meio. Temos gás de meio. Eu tenho aqui uma smoke, oh tac. Tac, para defenderes aqui. Tem gás de castelo. Tem gás de castelo. Tem gás de castelo. Tem gás de castelo. Cuidado com gás de castelo. Crise, tens imalta. Tens imalta. Tem certeza na cabeça, Rick. Passou um à esquerda. Passou um à esquerda. Cuidado. Cuidado. Ah, Zé. O de castelo saltou, man. Está atrás bom, sai. Ninguém me ajuda, Zé. Ninguém me ajuda. Está lá no cantinho. Está lá no cantinho. Um outro homem do ar, Zé. Olha lá. Foda-se. A bomba está aí. E o quê? Está, está. Deve estar, cara. Está aqui, tá. Zé, eles passaram um connector e meio. Quais a ver? Quais a ver porquê que eu estou para ali, Zé? Estão lá. Estão todos lá. Metes smoke. Eu já não faço. Fica, faz o chefe nisso. Ah, mas vou, então. Homem has been planted. Eles aqui estão a entrar à porta do lado. Rico, estás muito esportido, Zé. Mete uma smoke, Zé. Proteste a smoke. Se vocês quiserem trocar de sítios, digam. Eu tenho dinheiro para comprar arma quanto mais smoke. Estava de pistola ou... Sim, mas uma smoke tem sempre dinheiro, Zé. Estás a ver qual é o sítio óbvio para se esconder? Cozinha. Vês? Vês? Estás a ver aqui para apontar para o Crazy. O Crazy vai já dizer que é shit. Claro. Exatamente. Estás a ver. Olha. Caso não veio a correr, não veio a apontar. Caso veio a correr. Qual é o sítio óbvio? Se fosse um gajo que joga bem apontar, vá para lá. Está indo embaixo, gajo. tem um gajo... Um gajo parecem party. Já está aí, já está aí. Oi, ai, ai. Nossa, parecia de Matrix a furar as paredes e contar uma coisa. Oh! Viva, amigo. Veio amigo, veio-me a vir para ali. Que digam? Digam, Blaze. Oi, smo. Uma pistola da Ana Trigo. Tenta matar o AWP Não te mostre rico, quando não se veem que saltarem para baixo é que te mostro AWP em mí, já ouviram? Flashbind Throwing a grenade Ah que tem que ser mentira Aí eles vim b, eles vim b Quem é que mandou a smoke? Eu Na casa ainda não saltam nenhum periquito Mas tão, tão, tão Tu não dás os passos, eles só sabem onde é que tu estás Filha, tu é um Ego Mas tá assim, mano Mas tá outro, mano Tá um... Tá um middle, vai um middle Pelo meio B Pelo meio B Pelo meio B Pelo meio B Que a puta a mão Laser, laser em baixo, tê À esquerda O que? Vi, eu vi, ai eu vi que alguma coisa a passar assim Tão aqui dá para ver Calma aí Crazy Crazy Já tinha que o gaste Já tu sabia Vixe, eu vi o gaste Eu vi o gaste Eu vi o gaste Eu vi o gaste Tava aqui à minha espera da AWP do Conecto, mano Viu os passos Tá no meio Crazy, da AWP Temos a ser violados como gente crescida, mano Ahn Ahn Uhum Eles atacam por todos os lados, não atacam só por um lado Direita, direita Oh, mas has been in the middle Tá no meio Ahn Já vi lá, Cláudia Já foram dois Ahn Já me chamo de velho Vocês não sabem quanto é que deixaram os outros? Oh, que tava onde o chato morreu Deixa eu ver agora aqui Hum Vai lá ser aqui Também é um sitio ao VK, ahn Mas eles não vêm, eu creio Um deles sem a AWP O que é dizer? É campar Isto é conversa Só conversa 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 O que é que tá a dizer que é um sitio ao VK? Dizendo nada Vai te lixar, eu creio Não, tá dizendo que eles estão gestando, tá ó Por isso que não venham com dizer Nessa palmeira aí, pode agir, ahn Não vi, está toda entorta Agora uma tábola, só por causa de distância É um vento E agora Ahn 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 Ninguém tem dinheiro Eu sei, não sei Crazy, crazy, já sabes Ok, eu Supermercado é no outro lado Não, não Supermercado é aqui à frente O taco é com o meu mata-gates Ahn 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 Crazy, eu acho que a gente vimos a risca Tá a risca Não, não É barulho dele Olha aqui Isso tá nada aqui, mãe Pronto, subiu, subiu, subiu Ahn Ahn Matar as sills Uhum Playing down smoke Tá um palácio, palácio Tá um palácio, palácio Tá outro, tá outro, tá outro É meio, é meio, é meio É meio, meio, meio Tá outro palácio Não? Tô meio falso, meio falso Tá no connector Tá no connector Tá no connector Tá no connector Tá morto Ahn Tá um palácio Toco, tem-se um Mide Um Mide Eu disse, zé meio Não viu nada, mano Eu vi nada Meio, meio, meio De cá o voe Se eles a der-me um calote tinham sido papado Eu Eu disse meio, se eles a disser mais Eu disse que os miedos Eu disse que o verde Já tinha visto ele a disparar para ti Já estava de ciba aí Tava enquanto ia matar o outro, zé É isso aí, meio zé Como é que o voe E aí, Andarn! Depois temos estas Gloves mortas bem rápidas. Aqui vai ficar algo bem destruído. Estão aqui na AW. Não pique isto daí. Eu estou na AW e eles estão na AW. Então o que eu vou fazer? Home, espera-se. Estou a dividir? Espera-se. Sim. Estou a ver o meio. Wtf? A gente está aqui para toda. Estão dois aí para abandonar as posições todas. Estava até hoje. Eu acho que não vai responder um amigo que está em Apurso. AW, AW. Está um AW atrás de mim. Está um AW atrás de mim. Está um AW atrás de mim. Estão dois homens aqui. Dois! Estão mortos. Ninguém me diz que eles estão lá todos. Estão mortos. Vou ir. Agora está outro! Está outro! Morra, diabo. Faz reload nisso. Morra, diabo. vetaban já. Stopped a lacinamento. Vou-vos pros incendiários. Se eles forem comigo, eles passam-se a ver. Deixa a mão para o primeiro e depois metes tudo. Eu vou falar em cima do cast, ou queres meter lá? Não, tipo, espera que a minha... O cast é dois, tá giro. Não, metam os dois ao mesmo tempo que faça o duplo do damage. Um WP meio. Cuidado. Sério? Já vos matou? Não, 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 está aí na casa. Ui, deram um caixa aqui na baía. Para? Sim. Estou colocando fogo. Estão todos? Estão todos? Estão todos? Está bom, tem uma vez gente da casa. Está aqui e é o que me pelt. Está bem? Certo, mano, acabei de aparecer. Então, obrigado. Dois na caringa, dois na caringa, dois na caringa. O meu Deus. Não sei. Ah, foda-se. Está um gajo mid. Está um gajo mid. Estão entalado. Bem jogado por eles. Mas não façam os docks de reload. A direita, Rick. Oh my god, tens balas. A direita a onde, mano? Mas no momento estes a fazer, tu tens 23 balas e tens a fazer reload. Tens de virar, só não dá para explicar. Sim, mas direita, não sei se é janela ou se é por trás. Foi por trás, foi por trás. Mas tenta não recarregar, tipo, gasta as duas balas e não recarregues. É porque isso faz-te perder tempo, fazes barulho, não consegues ouvir. Caramba. Já tinha gostado das minhas granadinhas todas, se não aqui na carrinha. Sim, mas depois começaram a dar todos os call-out a dizer que está no B, no A, no meio. Não sei se é. Passaram meio, passaram meio, novamente. Passaram meio. F***s, vejam aqui o Conector. Conector passou para o buraco e vai aparecer por loja. Ah, onde é que estou para aqui na B? Venho a ajudar na B, caramba. Acabou-me a estar aqui, drop. Tem que chegar-te para trás? Tensinho outro crazy. Não loja, não loja, Zé. Não loja crazy. Não, não loja. Ande f***. Mas tem um aqui, olha. Não se está outro. Está outro. Mas estou aqui. Ai o cabra. Não, não... Vou cagar nada. Ai oi. Ai... Minhas capa, oh gás. Vem, vem crazy. Não tem 30 ou desarmo aqui. Tens dinheiro para uma algo por mim não? Tem, tem. Poxa, assim compras garnada. Pah, se quiseres me comprar a W, veja-se o MEI. Tenho o shield. Eu deixei dar o shield, repeteu. Já tá, já tá. Parecia que o outro tinha a apanhar. Oi, 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 entrou, 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 passou. Passou, passou, passou. É um palácio. Morreu, morreu o palácio, morreu o palácio. Esse MEI, esse MEI, esse MEI. Ai, ai, ai. Boa ataque. Muito bom. Muito bom. Faltam umas balas. Três, eu comprei uma W, por favor. Traca aí, duas AW. Vai dar merda, duas AW. Já tô adivinhando. Três AW? Nós ir ao MOIA pra levar um balada e a gente ficar com uma indesão. Já tô adivinhando. Vocês não podem ter de medo, Zé. Estouram logo tudo. Já tô adivinhando. Já tô adivinhando. A Bulma tá aqui na beia. Ah, um palácio. Tive um palácio. Já tô adivinhando. Já tô adivinhando. Já tô adivinhando. Mas a Bulma tava aqui, Zé. Tava dentro da casinha, Henrique. Aqui, ah, na beia. Mas eles podem ter ido pra trás, ah. Tá na casa, Sills. Boa dano. Veste a mão. Veste a mão. Veste a mão. Gaste um echo. Eu matei um que tinha uma capa. É. Tá no meio. Então... O teu da bomba é o que tava aqui na casa. Será que tá aqui dentro da casa naquele corte em discurso? Experimenta. Não vais ver. Eu não vou. Não, não, não. Tá aqui numa palácio. Ah, já viste a boa aí. Haha. Vês? Tava a queima no instante foi isso. Eu disse que a Bulma tava a queima. Cuidado, mas eles podem... Podemos nos cercarmos. Eu vou ficar na casa. Tão dentro da casa. Tá no palácio, a sério? Sim, sim, sim. Tava, agora pode ter dado. Cuidado, cuidado. Ainda tá, ainda tá. Ainda tá no palácio. Era pra eu pôr aí na passadeira. Ele tá mesmo no cantinho, no cantinho. Como é que tá a ver? Porque eu vi ali e nunca mais o vi. Que ele tá usando o sítio? Viste? Não, não. Eu vi o. Estou a dar água. Eu vi o lá para dentro. Isto de repente eu estou num sítio e já estou no outro. Ah. A ver que manda a mim. Protege. Temos armas, finalmente. Eles também devem ter esta ronda. Eles fizeram um eco. Por que era que eles venham a correr como vieram ali pela B sempre para abrir um atrás do outro? Ah. Vou meter a incendiar a lábrica. Como é que você me granada? Como é que você me granada? Strumpa. Está aima mar. Se tais má DM. Ao cruzar.. Ao invés de ir a ah, devia de ir a ac Ess devia de ir ao moe. Estão aqui. Estão aqui. Vou te ajudar. Vou te ajudar. Já estão aqui no bom site eu. Está um baixo, está um baixo. Ahh. Veio atrás do meio. Também. Tava um conector, mas não subiu, Sills. Tá a subir agora, Sills, tá a subir agora, conector. Tá, vamos matar na baía. Peraí, Sills, calma. Tava um atrás da esquerda. Ajuda-me a ajuda. O botão está aí atrás da minha paredes. Pô, eu tenho que chamar rápido a ver as dodas e um. Ah, mas é. Ah, mas é. Vamos matar aqui. E agora passa a me metendo também. Ah, ainda chegou primeiro, mano. Tá, mas o gajo está no conector, no tunelo de baixo. Ah, mas eu queria ajudar. Não, não estou, não. Vou ver as costas. Dezer. Eu matei no B. Eu matei no B, matei o gajo. Ele está aqui. Vocês estão a dar passos? Não, ele está a FK, para dizê-los. Olha, Sills, se tu conseguiste apanhar um... Quando acabar o jogo, se quis apanhar um Sniper, que comprou um M4. Veia, FK para o caralho, veia. Não, não te arriscos, Sills. Tá, buraco. Vem para trás, vem para trás, Sills. Apanha a FK, Sills. Tá atrás. Tá atrás do banco. Do banco. Olha, não consegui. Tá certo, o Arnoldo. Eu faço certo. Eu posso comprar. Ah, não, não, não. Que eu já comprei. É a última ronda também, quer dizer. Vais para o Papriê. Não, mas já comprei ele. Mas tu aliás um Arnoldo, mano. Não estou nem jogando a sua primeira. Não estou nem jogando a sua primeira. Acabamos de meter um Smoke aqui na B. Eles têm dinheiro. Eles têm dinheiro. Cuidado. Ah, a gente também tem. Olha, um já baldoou a palhaça. Outro baldoou a palhaça. Vai, deve. Oi. Esses pares. Veio, 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 veio. Calma, calma. Já estou a ir. Estão dentro da casinha. Um foi para o túnel. Não, um foi para trás. Vai para o Midken Sniper, por certeza. E o outro está vindo para casa com a bomba. Dizes que eles estão aqui? Ando eles, avançou, velho. Sempre com a bomba. Já está morto. Não sei se isso não da bomba, está outro. Posso me dojar a frente? Deploiando o Flash Pine. Tem aqui um gajo palácio. Por isso falta um... Bomba drop. Bomba drop aqui no... Vou-te ajudar, Siles. Olha. Está bom atrás de saco se eu passei por ele. Está a middle. Está a middle da WP. Foda-se. É que este gajo... Eu não se cheque as merdas. Quando vi-se do caralho. Deploiando o Flash Pine. Ele vai bem. Cuidado. Está bem, Siles. Auto Sniper. A bomba está aí, Siles? Está dentro daqui da casa. Não arrisque. Deixa ele ver. Dentro da casa? A bomba está dentro da casa. Estás a ter casa, não está? Está dentro do buraco. Já saltou, já saltou. Beleza? Sim. Ele está comigo. Voltou para trás. Ele está a vir agora. Está a vir. Cinco segundos. Acabou. Está doido aí. Foda-se. Foda-se. Foda-se, Foda-se. 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 Eiei. Tá bom. Os gajos não são pares ganhos meus. Eles são pares ganhos. Vai ser muito difícil ganhar. Vamos tentar abrir. Já na level 16 cheia, já devia estar contendo. Foda-se. Ganhou os jogos, é não? Go, go, go! Não, não. Vaz, vaz. Já tem o que é que vais ganhar. E eu vou ganhar um balazzo, Yankees, assim, para o primeiro AKP, CGI. Vou atrás de isso. Depois eles fazem double kill. A gente já levou um tiro. Tá com a égua. Tá o outro, tá o outro. Não é, crazy. Tá um dentro da kitchen. Kitchen, cuidado, Rick, cuidado. Está no outro a ver. Só aguentar, não? Então, costas, costas, costas. Costas, casa. Não se mostras, hein? Tá o middle, o middle, tá o middle, o middle, o middle. Um middle. Tá o outro de casa, tá um de casa. Já tá, já tá, casa foi, casa foi. Acho que tava lá o outro, Rick. Não, não. Tá o outro, tá saindo, tá saindo. Tá bomba, tá bomba, tá no sentido da bomba. Tá, tá difusado. F*** você. F*** você. O gajo quase fez o difuso. T-Bag, T-Bag, Rick. Não, quer dizer, não sei. Ele podia ter difuso aqui. Não, não, não difusava. F*** eu, dizia ele. Vem jogado, Zecas. Tendo aqui, é P90 e... P90. P90. Ah, P90. Que arame, é lá, é lá. É aquele salto, mano. Aquele salto, mano. Aquele salto. Tá para trás. Não precisa. Não precisa. A rampa só lá para o 1, mas... Passa lá para o 1. Oi, 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 oi. Minha, Zey. Acho que o voo foi da tiro. Volta para trás, Rick. Volta para trás, Rick. Está quase, está quase. Está quase, está quase. Curva, curva, Zey. Ah, ah. Bora, 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 bora. Está aqui, velho. Ah. Cuidado, cuidado. F*** depois. Ah, tá limpa. Só faltava marzão para o Ace. Só faltava uma na B e não conseguiram entrar na B, amém. A gente agora gosta de andar no fogo. Mais uma, Zé. Ah, olha, umas boas. Têm aqui arras. Podemos tentar a B e eu vou vir o meio. Como é que não vou tirar na B? Só faltava uma na B e quatro na A. Não, não. Estavam uns dois ou três no... Ah, é. E eu matei os quatro ali na A. Eu morri das costas por isso. E matei. O problema é que vais sempre para o outro lado, deixa sorrisos. Ok, está um na janela. Cortamos os dois tiros. Vamos ver as coisas que vou estar fazendo, mano. E estava bem... Estava aí, amém. Só que não morre. Ah, sério, tio. Temos na City, temos no nosso... Bom número de gás. Meu Deus. O gás salta. Está o outro a saltar. Está aí a bomba. Deiser, tens a bomba aí. Deiser, mata. Vem. Vem. Sim, man. Estava com a smoke. Bora, bora, Deiser. Está aí, Deiser. Está aí, Deiser. Está lá dentro. Ui. As costas, as costas, Deiser. Bem jogado. Tenta plantar a bomba. Mas costas como? Quem é que partiu a conduta? Fui eu, fui eu. Fui o gás. Fanta. Então. Eu vou abrir do restaurante, talvez. Puta puta. Estava onde? Estava na... Estava na... Estava liguei-me no sítio do costume. Aí, já. Uuuu. 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 Muito bom mesmo, mano. Sim, meu amigo. Sim, meu amigo. Sim, meu amigo. Tem que tirar o tiro, desesperado. E eu começo a ver todos ali a morrer, que era tudo a morrer a matar. Muito importante estas três rondas. Agora é assim. A décima segunda era... Pfff. E a décima segunda era aquela base de limão. Acho que a galera fez que a gente ganhara, a décima sexta. Isso aqui era. Ah. Jogaram uma bomba outra vez. Ah. Granite. Se... Enquanto quando estivesse lá na frente. Zou... Foi um pego a um... Está aqui, gajo que é do邊co. Saltou um... O tunnel foi, foi. O tunnel foi. Ele saltou de onde, Rick? A escutou no tunnel. Não sei. Estava em baixo do tunnel. Mas tem um do meio. Boa. Tenta ir B. Tenta plantar B. Tenta plantar B. Está conecta. Olhe! Estamos desconectando. Não, 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 não. Eu não estou ainda com a Nair, não estou contando a bomba na mim. Ai, é o Sils, é o Sils. Oh, mas morreste ou não morreste? Claro que morrer. Rick, ajuda o Sils, Rick, ajuda o Sils. Ui, é de sério? As escadas, mas as escadas prendiam-me, estão conectados. Ajuda o Sils. Ah, eu vou ter que me derrubar, caralho. Boa! Está aqui. Cuidado que estás a sorte. Por conta esse gajo estava mais expurado que a Cona da Mendele. Foda-te. Cuidado com essas neiras, está bem? Filho de raio, mano. Tanto tiro para os tentarem esse bicho. Não é? Querem tentar ir a... Continua a me esbir. Simon, eles agora já têm armas. Eles já tinham armas. Eu morri com AK, já. Eu morri com AK. Com AK, com M4. Cobra. Cobra. Devagarinho aqui. Devagarinho, devagarinho. É, eles estão aqui. Oh, Rick, onde é que vais todos lançar, de sério? Venham, venham, venham lá para aí, venham lá para aí, venham lá. Matei mid, matei mid. Aleluia다�a. Estão na Lucaszinho. Estão na xenh.. Silicinho ensinhinho! Ele está meads ou está gatinho? Está naquela corte escuro, naquela porta para quem vai para o corte escuro. Vá Henrique, tá a store, tá a store, tá a store, tá a store. Eita, tá vindo de vida. Eita tanto tiro, Zé. Tanto tiro, Zé. Tira ele no 93. Boa, Henrique, boa. Último, então. Zé, tá surto, tá 5 de vida. Tá lá o último? Tá lá já. Já, tava na loja, tá 5 de vida. Tás lumpado e o gajo cai pra lá. Ahn. Ah pois. Fácil que o outro lado está a 4 e fissar a bomba. Já sou o foco. Aí. Sorry, mano. Caraca, vai, vai fazer, vai fazer trip. Como é que tu entraste? Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Não é pisgar daqui, olha. Muito bom. Se vai arrebentar, morremos aí todos. Ah, eu vou morrer aí. Já? Não. Ah, já tinha acabado. Ah, merda. O que é que eu fiz? Ah, não fiz nada. Vocês estão jogando bem, ahn. Veja que a gente está conseguindo, caralho. Está mais ou menos organizado. Organizeado-se. O que é que se pode chamar esta organização? Ah, mano. Não está. Falou que está tudo. Olha, convém levar a bomba. Deixem a bomba no mid. Eu não sei. Dropa-me sempre e já tenho as costas. Shhhhhh. Prrrrr. Smoke. Não sei. Não sei. Granite. Granite. Silas, temos nas costas. Já passou, Silas, já passou. Está mesmo nas costas. Flashback. Tem dois gajos aqui comigo. Smoke. E um já no nosso despawn. I'm following flashback. I'm following flashback. Boa, Silas. Pelaço não tensi boa. Aí, Zé. Homem has been planted. Batei Maio. Ai, Zé. Nice, Zé. Foda-se, tem os dois atrás de mim, cara. Iai, Iai. Ah. Caralho, sai daqui, Zé. Tudo afeta. Eu destruí os vases da mulher. Ah, não. Ela não está à espera de quê? Ela não paga a renda. Fogo. Não. Eu destruí os vases no meio da rua. E o caralho. Não. Não. Não sei como é que Rick está a micro. Querem tentar A? Vou jogar muito. Ai, ai, ai. Azai. Azai, meu Deus. Pô, o céu é móvel. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Tem essa música aí, depois tem copyright. Ah, não. Avançou mid. Molotov. Tá ligado. Tá ligado. É tudo nosso, crede. Vai, Zé. Vai, Zé. Zés, passou dois e meio, dois e meio. Não sei, mas estou-me a parar até cá, Zé. Ah. Bem, Rick, tens outro. Tens outro, Rick. Vocês conseguem. Boa. Morreu. Ah, Rick. Tens 30 balas, Zé. Sim, mas eu pirei-me, coi. Se o Caz estivesse por cima de mim, mano. Tá que básico, aí a ação. Boa pistola. Metem em cima dessa grada, oh, Tak. Não está a passar. Três. Dois. Um. Estou a olhar para o mesmo sítio. Dois. Olha, está aí, Tak. Está aí, está aí. Ah. MVP. Mad effect. Não sei quem. O que é que está a fazer? Ah. Não. Falta um gajo ainda, Tak. Pira a bomba. Pira a bomba. Pira a bomba. Dava tudo isso, no fundo. Ah. Aí estava achado tão bem de P90, agora vou dar cá. Ah, eles andavam gozando da gente. Não sei. 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 Beleza pelo que é. Beleza pelo amor. Beleza pelo amor. Beleza. Zé, não está ninguém no vi. Não, não. Não, não, não. Já veio na caringa Zé. Não está ninguém? Um. Já começou? Já passou. Calma, sou eu. Que bom? O tac já matou. Você está em casa! Coisa até lá o hoc. A dor não tinha nada de fazer. Rápido no jogo. É um bom jogo, pessoal. T kupir no jogo. Minha garota. Ganhei da volta agora mano. F***e muito bom. Come back, come back, come back. Come back. Já, já, consegui dar a volta agora na segunda parte, mas não estava a conseguir fazer nada na primeira parte. O que é que eles estão a dizer? Não tem equipe. Estávamos a perder 7 a 1 e eles começaram pelo come back e depois a gente recuperámos. E eles agora estão a pedir desculpa a nós de a gente ter recuperado isso. Não, eu acho que eu tinha desculpa que eu fui a dizer. Só eu ia pedir desculpa que eu fui os macacos da Polónia começaram a dizer isso. É isso? Isso só é um pau. Agora é o Motherfaggins, não é? Exatamente. Se gostaste daquilo que viste, escolhe aqui o teu próximo vídeo e olha que te vais continuar a divertir. e olha que te vai continuar a divertir. E aí